Não, não, papo, mas o senhor tem que aceitar, papo. Não, não, eu não sei, eu não sei, ah. Não, 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 papo, fica tranquilo. Mas imbecil, fica tranquilo o quê? Estou dizendo que eu não sou caspita, não é surdo. Não, mas papo, é que o Miss Barraca 2013 e o pessoal aqui da feira, nossos protegidos, quer que o senhor seja o presidente de honra da mesa do jurado. Ah, é verdade? Sim. Que eu seja o jurado, o Miss Barraca 2013? E quem vai narrar o desfile é o seu pinto. Ah, não, 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 mas não narra mais nada, viu? Não, como não, o quê? Mas quem é você? Seu pinto. Seu pinto. Ah, mas ele entrou, eu nem vi ele entrando. O senhor não sentiu nada? Eu entro todo dia. Um nome sugestivo pra ocasião. Antes de tudo, a bênção do Dom Papo. Por favor, Dom Papo, a bênção. Isso, vai lá. Prazer, prazer. Chega, chega, chegou, babou tudo. Vamos lá? Música. Vai começar o desfile. Primeiro, a primeira concorrente é a mulher. Mulher moranguinha. Que bala, Dom Papo. 500 litros de comissão de frente. 2,5 km de comissão. Todo mundo sabe, essa é a mulher moranguinho. Ela adora ser coberta com chantilly. Você vai cobrir, se deu bem, se deu bem. Pera, pera, pera. Tem chance ou não? Vem aqui, vem aqui. Garotinha, vem aqui. Dom Papo quer falar com você. Dom Papo quer falar com você. Mãe, eu quero falar que você tem uma chance. Tem chance? Eu diria que a sua chance aqui abunda. Fala alguma coisa, fala alguma coisa. Não precisa falar o que for. Vai, vela, vai. O importante é passar. Bem redondinha, né? Bem redondinha. Palmas pra mulher moranguinho. Isso aí. Após, após, após. Achou. Tá feliz? Mas eu tô, eu tô. Tá feliz. Tô precisando de uma ambulância. Calma, Filma. Vai, vambora. Bombinha, bombinha. Calma, meu papo. Porque vai, vai. Tem a segunda concorrente. Beleza. Vamos lá. Tem duas. Tem duas. Aqui é coisa boa. Música com vocês. A Mulher Melão. Palmas pra ela. Calma, Dom Papa. Ela que vem elegantemente não vestida. Ela não tá vestida. Ah, essa parte aqui ela vai pagar na próxima prestação. Essa é a Mulher Melão. Palmas pra ela, palmas pra ela. Palmas pra ela. Deixa eu te perguntar. Você acha que eu tenho chance? Tem, 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 tem. Chance. Eu fico meia hora só pra falar que você tem chance. Mas você tem morta chance. A tua amiga tinha uma grande chance. Você, digamos, que tem... Tem três. Três grandes chances. Eu ganhei. Isso, sua frase de efeito é quase mundial. Eu ganhei. Eu ganhei. É quase mundial. Muito obrigado. Tchau, tchau, filha. Leva o melão. Leva o melão. Leva o melão. Gostou? Que delícia, não? Gostou, Dom Papa? Mas aí eu adorei. Tem mais? Não tem mais? Não tem. Eram só duas. Porque duas bonitas numa feira é complicado. Então só tem duas. É verdade. Falando em bonita, tua esposa não era feirante? Com todo o respeito, você quer dizer isso, não é? Não, lógico. Ah, sim, sim, sim. Não faltaria respeito. Eu tenho isso. Mas minha esposa era. Mas olha, amou-lo teu tempo. Mas espera aí. Então, de verdade, com todo o respeito, eu acho que ela deveria fazer aqui. Fazer um desfile pra gente. Por quê? Fazer parte do concurso. A Dioconda? Ih, desfile lá. Miss Barraca do Emílio 13? Mas a Dioconda, com a cara que ela tem, ela só poderia representar a barraca do Maracujá Maduro. Só eu rio. Não riei, só eu rio. Mas cala a boca, Felice. Mas eu tô aqui me divertindo com o moço. Eu tô falando com ele. Uma outra, outra, outra. A Dioconda só poderia representar a barraca da Olface. Por quê? Por quê? Porque quando ela tira a roupa, parece que ficou três dias no sol, toda murcha. Mas o que é, Felice? Não, não, é que a mamãe aqui tá no telefone, tá uns 15 minutos esperando pra falar com a senhora. Calma, calma, calma. Só um minutinho, ele vai falar, viu? Ele tá respirando, eu vou falar com a senhora. Só um minutinho. Estão me chamando ali, estão me chamando ali. O idiota, imbecil, seu carcamano. O seu pinto saiu. Mas eu vou falar na coisa onde ele vai entrar agora, senão você eu te mato. Depois que tua mamãe me matar, eu mato você. Não, papo. Você não avisou que ela tava aqui? Não, é que o senhor tava falando, conversando, rindo, não. Calma a boca agora. Tá bom. Mamãe cá. Dio santo, São Genaro, não se chama da queropita, por favor. Ajuda aí, eu falo com a gente. Santo Guido. Mas calma a boca. Alô, bela. Mamãe, tô errado, velho. Me desengasga aí, pô. Desengasguei. Ai, ai, ai. Mamãe, vai pegar o carro, me atropelar? Mas pera o quê? Não vai vendo, você quer participar da Miss Barraca 2013? Ah, vai bem, né? O que importa é participar. Não, 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 não. Não foi isso que eu queria dizer. Mas pode. Não, Dioconda, eu não posso interferir no jurado. Não, não. Até a máfia tem bom senso, né, Dioconda? Vai bem, não foi isso que eu queria... Vai vir de quê? De biquíni? Não, não humilha, Dioconda. Não humilha os outros, Dioconda. Você quer vir e ganhar a Miss Barraca 2013? Vai, 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 tchau, tchau. Tá vindo? Por que você me aprontou? O quê, papai? Agora sua mamãe vem aqui e quer ganhar a Barraca 2013. Quem é que pode votar nela? Eu voto. Caca, mano. Vambora, imbecil. Imbecil, imbecil, imbecil. Ah, Dioconda, Miss Barraca 2013? Nada, já não se fora umas máfia contigamente, viu, Barrinho? E agora como é que eu vou ver as gostosas, papa?